Os últimos indicadores de desemprego no país mostram que está todo mundo preocupado, muita gente perdendo emprego, a economia não vai bem. E o que você pode fazer nessa época de Natal, que é uma época de comemorações, uma época em que a gente fica mais emotivo, para que você comece o ano que vem melhor, para que você comece o ano que vem empregado. Na verdade, esse ano de 2015 permite tirar algumas conclusões em relação ao emprego. A primeira delas é de que o desemprego é maior em todo o Brasil para quem tem até 24 anos de idade. Ou seja, a turma do primeiro emprego ou a turma que ainda não se afirmou. Sabe aquela pessoa que hoje trabalha como frentista, amanhã ela é operadora de telemarketing, daqui a pouco auxiliar administrativo. São funções em que, dependendo da empresa, o salário é mais ou menos equivalente e mais ou menos baixo. E na hora em que a economia desanda, como agora, você não tem uma profissão com experiência mais sólida para você ter uma carreira que te permaneça, que te mantenha um emprego por muito tempo. Por isso, a solução, nesses casos, é você tentar se reciclar, fazer cursos de aprimoramento, cursos de natureza técnica. Existe aí o SEBRAE com vários cursos de duração de até dois anos. Existem cursos de natureza para trabalhar em hospital, em consultório dentário, de habilidades manuais. Uma série de atividades onde você pode desenvolver as suas aptidões, aquilo com as quais você se identifica e, em pouco tempo, você consegue uma atividade. São cursos relativamente curtos, subsidiados, ou seja, o custo deles é acessível para as pessoas, mesmo com pessoas que têm pouco recurso. E pode ser uma maneira de você entrar em 2016 com outras perspectivas. Sou Gilberto Braga, que larga a coluna econômica do jornal Boas Novas Brasil.